Fala meu povo, olha eu aqui outra vez, para quem não me conhece eu sou Wagner Cunha, atualmente estou morando aqui em Coimbra, Portugal. É, hoje vamos ter um papinho legal sobre o dia das mães, mas antes da gente começar esse papo, quem não é inscrito lá no canal, corre lá, se inscreve, ative o sininho para receber novas notificações e antes de começar o papo, solta a vinheta! Pois é pessoal, hoje lá no Brasil é considerado o dia das mães, é, tem essa data específica para o dia das mães, porque na realidade o dia das mães são todos os dias, até porque são as mães que choram, sofrem, tanto na parte alegre como na parte triste, infelizmente, né, mas são as mães que carregam ali seu filho no ventre por nove meses, carrega aquele peso, né, são as mães que acordam na madrugada para atender o choro do seu filho, são as mães que vão ali que dá o banho, que faz a sua higiene, é a mãe que leva o filho para escola, é a mãe que enquanto, quando o filho cresce, né, que já chega numa certa idade, que já acha que é o dono do próprio nariz e sai para as ruas, para as noites, enquanto o filho não volta, a mãe não dorme. Então, assim pessoal, hoje é considerado o dia das mães, e eu estou fazendo esse vídeo aqui mesmo, aqui nessa praça calma, aqui frente a essa igreja, né, para parabenizar a todas as mães, né, todas as mães do mundo todo, não só do Brasil, de Portugal, não, enfim, as mães do mundo todo, parabenizaram todas elas pelo dia de hoje, porque vocês sim são merecedoras, são guerreiras, em especial, gente, em especial, parabenizar a minha mãe, a minha mamãe, é, a dona Edivir, eu vou colocar a foto dela aqui ó, para vocês verem, é, ó, essa mulher é uma guerreira, é uma guerreira nata, tenho muito orgulho dela, tenho muito orgulho de dizer, sou filho da dona Edivir, exatamente, porque ela, ela já me corrigiu muitas vezes quando eu estava errado, ela já chorou comigo, era já, quantas e quantas noites ela passou em claro por minha causa, é, devo confessar que eu fui um filho meio rebelde, né, vamos dizer assim, eu sempre fui a ovelha negra da família, vamos dizer assim, né, mas um bom sentido, viu gente, eu sempre fiz as coisas, mas as coisas assim, meio que corretas, né, para mim, o que era certo para mim, não era certo para ela, então infelizmente, eu dei muito trabalho, sempre foi um filho que sempre estava desgarrado ali do rebanho, tive as minhas próprias pernas, no entanto, eu estou aqui em Portugal hoje, distante da minha família, com muita saudade, né, sofrendo com essa ausência do meu pai, da minha mãe, de todos os meus irmãos, mas enfim, o vídeo é para parabenizar a todas as mães, as minhas irmãs que são mães, né, todas elas, sem descrição, não vou ficar citando os nós, e não se esquecendo também pessoal, da minha esposa Natália, que ela também é mamãe, né, tem o filho Leandro, meu filhote, é gente, parabéns para você também amor, porque hoje é o seu dia e você também merece, viu, te amo muito, enfim, para todas, então gente, parabéns, aproveita esse dia de hoje, tá, que esse dia é de vocês, somente de vocês, parabéns para todas as mamães, para aqueles que infelizmente, já não tem mais as suas mães, que o papai do céu lá em cima já fez o chamado, né, mesmo assim, parabéns para elas também, que Deus tenha dado um bom lugar para ela, um bom descanso, né, tem muitas pessoas que postam, né, saudade da minha mãe, mas gente, eu penso e acredito nisso, mesmo que o papai do céu, que Deus, nosso Senhor, já tenha chamado a sua mãe, a nossa mãe nunca sairá do nosso lado, porque ela vai estar em espírito, ela vai estar em energias positivas, né, e aqueles que tem a sua mãe, gente, dê valor, dê valor enquanto você tem, porque depois que se perde, aí que a pessoa vai querer dar valor, mas enquanto tem, gente, abrace, beije, se possível, pegue ela até no colo, e fale para ela todos os dias, se possível, mãe, eu te amo, obrigado por tudo. Sempre pense dessa forma, pessoal, porque hoje eu estou aqui em Portugal, mas o meu coração e o meu sentimento está lá no Brasil, com a minha mãe, eu vejo as postagens que as minhas irmãs, os meus irmãos postam referente a isso, e eu fico com aquele coração apertado, né, com aquele sentimento, poxa, poderia estar agora ao lado da minha mãe, mas é aquilo, como a gente tem metas e objetivos, nós temos que correr atrás, mas nunca se esqueça disso, conselho de Wagner Cunha, abrace, beije, se possível, pegue sua mãe no colo, joga ela pra cima, brinque com sua mãe, porque, gente, depois que nós estamos longe, ou até mesmo que nós já temos perdido a nossa mãe, aí não adianta mais, que aí você vai ter aquele pensamento amargo, meu Deus, por que eu não aproveitei mais, meu Deus, por que eu não ouvi mais a minha mãe, meu Deus, por que eu deixei de fazer tantas coisas boas, enquanto a minha mãe estava ao meu lado, então, gente, aproveite, aproveite, hoje é domingo, né, dia das mães aí no Brasil, hoje não é o dia da mãe ir pra cozinha, não, hoje é o dia da mãe ficar sentadinha ali à sua mesa, e os filhos, os maridos, que ir lá fazer aquele almoço especial pra ela, hoje é o dia, não só hoje, todos os dias são, mas principalmente hoje, é o dia de mimar a sua mãe, hoje é o dia de levar ela pra passear, levar ela pra conhecer novos lugares, hoje é o dia, se possível, estender o tapete vermelho pra ela, porque elas são merecedoras, hoje é o dia das mães, parabéns pra todas as mamães aí do Brasil, não só do Brasil, como do mundo todo, porque esse deveria ser um dia assim, decretado como feriado, dia das mães, sabe o porquê? Porque elas são merecedoras de tudo, independente do estilo que seja, mãe é mãe, mãe sempre vai ser mãe, pode ser a pior mãe do mundo, mas vai continuar sendo mãe, ok pessoal? Então vai ser um vídeo curto, somente para parabenizar as mamães, ok? Fique com Deus, um abraço, quem não é inscrito no canal, corre lá, se inscreve, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, que isso ajuda muito o canal a crescer, e o youtuber entende, toda vez que vocês dão um like, que vocês estão gostando dos vídeos, então o youtuber vai começar a divulgar mais os vídeos, porque isso ajuda muito o meu canal a crescer, ok pessoal? Fique com Deus, um abraço e fui!